A maneira de nós anunciarmos várias decisões que a Assetvei tem que tomar em uma forma obrigatória, nós a ordem de instruir e obrigar o governo holandês para o governo de Aruba, por bem na remarque, na préstamo para assinar, por garantir com o nosso porquê de pagar longos subsídios, fazer ajuda no meio de um cliente, e também ajuda na funda de Assetvei e SVB, o governo de Holanda põe como condição que nós temos que reduzir o gasto de Assetvei com 5 milhões para a luna, naturalmente, isso aqui é algo bastante difícil para fazer no tempo que nós temos uma crise netamente de saúde, que nós temos que invertir e ampliar nossa capacidade para preparar-nos para agora abrir nossa fronteira e nossa tarefa fácil, a decisão difícil, a decisão dolorosa, e também nós temos que ter em conta com todas as decisões que a ordem de tomar para reduzir o gasto de Assetvei, tem suas consequências naturalmente, e nós temos que ter em conta sempre com o grupo mais vulnerável da nossa comunidade, do nosso governo e do nosso partido, a pônei, o ser humano central, e também agora nós temos que ter em conta com o grupo vulnerável, sempre nós temos que buscar uma solução também, como para vão, e o problema não pode surgir com esse tipo de decisão que a ordem de tomar para Assetvei. O governo institui uma comissão que a ordem de com esse Zorg Tuslar, que consiste de Assetvei, de Assetvei, do Ministério de Turismo, Salud Público e Deportes, Departamento de Imposto, Departamento de Assuntos Nao Social, e também DUEZ, Departamento Jurídico, que é comissão aqui, sua tarefa está, e comissão aqui, também do nosso conselho no Ministério de Turismo, Salud Público e Deportes, com para introduzir um Zorg Tuslar para pacientes do exterior que receberam 50% menos de edad de saúde, para o governo de saúde, para o governo de saúde, para o transporte, para pessoas que não o apoiam mais para Assetvei e também para o próprio apoio e para a intenção para a comissão aqui. Dentro de 12 meses, vem um conselho para o governo que tem a categoria que ainda está a pessoa que está bem na remarque, que possivelmente exorce o Zorg Tuslar com a pessoa que está bem na remarque. Ele está muito importante para que nós tenhamos um apoio para o grupo mais vulnerável da nossa comunidade para procurar para, em todo caso, não ter continuidade de cuidado para que nós tenhamos um apoio para o governo de saúde, para que nós tenhamos uma instrução e a obrigação de reduzir o gasto de 5 milhões para a luna. Nós apoiamos um apoio para o governo de saúde, para garantir a continuidade de cuidado. Nós não estamos com cuidado. Cuidado.